Olá a todos, muito bom dia, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Agora são 9h20 da manhã do dia 8 de junho em Porto Alegre Estão vendo aí o forte nevoeiro cobrindo a cidade Estou aqui no bairro Chacra das Pedras, essa daqui é vista por lá do lado norte E é uma manhã, como eu falei, bastante fechada O tempo abriu um pouco essa noite, caiu a temperatura, mas a umidade estava muito alta já, ontem à noite Ontem a umidade em torno da meia-noite estava em 97, 98% E agora está em 99% Então o ar está completamente saturado Pela umidade muito alta E esse é o resultado, olha só, a gente não vê nada para esse lado oeste Completamente fechada a cidade Agora aqui no Chacra das Pedras faz 13 graus redondos, 13,0 O aeroporto registra 12 graus Temos 13 graus também na Vila Ipiranga e na Vila Floresta E a temperatura mínima hoje aqui no bairro foi 12,4 No IMET, onde está o Jardim Botânico, a mínima foi de 13,1 No aeroporto fazia 12,5 às 6 horas da manhã E o resultado desse resfriamento com a alta umidade do ar nesta madrugada Aqui para o lado leste já se repara, já se nota um pouco mais de claridade, um pouco acima O sol tentando romper a camada de nevoeiro Eu imagino que o aeroporto seja fechado a essa hora Vista agora novamente para o lado oeste Pelo menos a boa notícia é que deve ter um pouco de sol, pelo menos sol entre nuvens Quem sabe baixando a umidade dos 80%, que foi a umidade mínima ontem E assim vamos seguindo esse dia de outono Com umidade lá em cima mais uma vez Engraçado que estamos em época de laninha E a tendência deveria ser tempo seco Em padrão de laninha A gente tem tido desde abril Abril não, desde mês passado, muita chuva por aqui Agora umidade muito elevada neste mês de junho Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos e até a próxima Tchau